Meus amigos, tudo bem com vocês, vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui gravando aqui uns peixes, né? Acabou de chegar peixe aqui, né? E agora estou fazendo aqui esse vídeo para vocês, agora eu vou tirar a escama desse estilápia, né? Isso aqui é peixe do rio, meus amigos, viu? Peixe do rio, acabou de chegar aqui, estilápia e crumatar, né? Papaterra, né? Jaraqui, acabou de chegar aqui, viu? Vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, aí agora a gente vai tirar a escama dele, né? Para poder vender o peixe, mas melhor, né? Porque tem muitas pessoas que não gostam de comprar o peixe com a escama, né? Sempre já quer comprar tudo peladinho, né? O peixe pelado, né? Então é muito bom, né? Aí eu tirei esses aqui, né? Tirei esses peixes aqui para poder tirar a escama, né? Aqui é a tilápia, aqui é a tilápia. Tilápia é do rio, meus amigos, tudo aqui é do rio, viu? Peixe do rio. Peixe do rio, vocês sabem, né? Que é mais saboroso, né? Mais gostoso, né? Criatório é bom? É bom também, hein? É bom, é top também, é bom de criatório. Eu vendo aqui de criatório, eu vendo aqui do rio, sabe? Mas eu gosto de vender mais o peixe do rio, viu? E esse aqui acabou de chegar agora, fresquinho, ó. Esse tilápia aqui acabou de chegar aqui, fresquinho. Mostrando para vocês aqui, ó. Olha aí, ó. Acabou de chegar aqui, ó. Tudo fresquinho. Tilápia. Olha aí, meu amigo. Aqui, ó. Olha aí, ó. Fresquinho. Mostrar para vocês ali também as... As crumatá, viu? Mostrar para vocês as crumatá. Acabou também de chegar a crumatá. As crumatá está escamada, as crumatá. Está escamada. Agora o... O tilápia, ele vem... É... Com escama. Aí eu vou tirar a escama de alguns deles aqui, né? Para poder... O cliente chegar aqui... Tem escama? Tem não. Tem escama? Tem. Então, preferência do cliente, né, meus amigos? Olha aí, meus amigos. Olha o tamanho das bichinhas aqui. Olha aí, só. Falei para vocês que eu ia mostrar o vídeo, né? Isso aqui está tudo sem escama, ó. Olha aí. Bonita essa... Alguns lugares aí, chama Papaterra, né? Jaraqui. Crumatá. Eu, na minha região lá do... Do Piauí. Olha aí, meus amigos. Olha o tamanho delas. Minha região lá do Piauí, né? Eu conheço ela por crumatá. Não, crumatá. Olha aí, meus amigos. Olha o tamanho delas aí. Olha se inscreve aí no canal aí, meus amigos. Se inscreva aí no canal. Deixando... Olha o tamanho disso aqui. Pode deixar aí, meu... Deixa eu tirar mais não. Pode deixar aí. Olha aí, meus amigos. Olha o tamanho dessas... Olha o tamanho dessas peixes, meus amigos. Vocês aí do meu canal. Vocês aí do meu canal. Vou lá desses vlogs. Olha o tamanho delas. Estão vendo? Tudo fresquinha também. Olha o tamanho dessas peixes. Peixe está daqui assado, rapaz. Nem cachorro come, meus amigos. Que não sobra, né? Olha o tamanho dessas crumatá aqui. Então tá aí, meus amigos. Se você... Se você está gostando dos vídeos, se inscreva aí no canal, viu? Me ajude aí. Se inscrever no canal. Deixar o like, teu comentário. Tá bom, meus amigos? Agora eu vou mostrar para vocês aí, tirando a escama do peixe. Dos tilápia. Beleza? Beleza? Tchau. A gente tem aqui uns preparadores De pelar peixe, tirar a escama Uns trens aqui que o meu irmão fez E é top, viu? Para tirar a escama do peixe Olha aí, meus amigos Isso aqui é com prego Feito, do lado e do outro Aqui é cerrada as pontas Aqui é cerrada E aqui é a cabeça do prego Isso aqui é top para poder tirar A escama do peixe Meus amigos, vocês aí do meu canal Olha aqui o lado do joia Está tirando aqui o pelo dele agora, né? O pelo não, a escama, né? Tirando aqui a escama, né? A escama do peixe, pelando ele, né? Isso aqui ainda está com o escama ainda, meu amigo Isso aqui está sem escama, ó Olha o tamanho de chitinato aí Então tá aí, meus amigos Se inscreva aí no meu canal, viu? Vá se inscrevendo no meu canal aí Volta-se em blocos, viu? Se inscrevendo aí Deixando teu like, teu comentário, tá bom? Quero mandar um abraço para todos vocês Que é inscrito no meu canal Você que está chegando agora no canal Volta-se em blocos Que Deus abençoe todos os meus amigos, viu? Amigo, amigas, crianças, senhor, senhora Jovem, jovem, viu? Deus abençoe todos vocês Que estão se inscrevendo Deixando seus comentários Deixando o like E apertando o sininho Para receber a notificação dos vídeos Tá bom, meus amigos? Então É isso aí, meus amigos, ó